Deus amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 6 e versículo de número 66 que diz assim A vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele Então perguntou Jesus aos doze, porventura não quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Pedro estava dizendo, nós cremos o Senhor, para onde é que nós vamos sem o Senhor, aleluia? E tem pessoas que estão assim, mesmo muita gente tendo abandonado o Evangelho Mesmo muita gente tendo abandonado a Cristo, dizendo que a cruz é muito pesada, que é muito difícil servir ao Senhor Você se continuou, você continuou se mantendo firme Você continuou diante de Jesus, mesmo quando muitos já deram as costas Deus me trouxe aqui para te dizer que você será recompensado, aleluia Que você escolheu o melhor, abasto decanta Pedro disse, para onde é que a gente vai, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós compreendemos que sem o Senhor não dá para viver Nós compreendemos que sem o Senhor não tem para onde ir Oh meu Deus, que nós possamos ter a maturidade de Pedro, aleluia Pedro disse, sem o Senhor, aleluia, nós não temos nem rumo, não temos nem direção Ei, que a nossa vida seja direcionada por Jesus Muitos podem abandonar, muitos podem dar as costas Muitos seres humanos, porque somos todos os falhos, aleluia Mas que a gente possa se manter firme diante do Senhor Jesus Se manter firme diante do propósito Se manter firme diante da salvação Jesus está dizendo, pode estar difícil Mas continue como Pedro, firme Porque tu receberás o melhor galardão Tu receberás a coroa de vida eterna Porque o Jesus da recompensa está neste lugar O Jesus que recompensava, que era galardoador dos seus discípulos E que até hoje, galardoador daqueles que o buscam, está neste lugar E ele está dizendo, como eu não deixei os meus discípulos sem o seu galardão Como eu não deixei os meus discípulos decepcionados Como eu não perdi nenhum dos que o Pai me deu O Rabasto Decanta Eu sou o Senhor que estou te guardando Estou te livrando, estou te protegendo Estou preparando o Rabasto Decanta Está algo novo para a tua vida Mas te digo, se mantenha firme Talvez o discurso esteja muito forte, muito pesado, aleluia Talvez sejam as circunstâncias que você tem, aleluia, vivido Que sejam como o discurso que Jesus falou aqui Mas continue firme Mas continue firme Os discípulos resolveram se manter firme Mesmo o discurso sendo pesado Mesmo eles não entendendo muitas coisas, eles continuavam firmes Deus está dizendo Não está entendendo muitas coisas, continua firme Não está conseguindo compreender o que está acontecendo, continua firme Sabe por quê? Porque é o Deus da recompensa Porque é Jesus de Nazaré, o que pode te dar a vida eterna está contigo Pedro diz E para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna Que o nosso coração esteja voltado para Cristo Como o coração de Pedro estava, aleluia Como o coração de Tiago Como o coração de João Como o coração de Marcos Coração de Tomé Mesmo todos com defeitos Porque eu estou falando de homens totalmente diferentes Com muitos defeitos, aleluia Mas homens que compreendiam o que sem Jesus não dava para viver Talvez, aleluia, você diga Eu tenho muitos defeitos, irmã Acho que Jesus não me aceita E Jesus me trouxe aqui para te lembrar Que todos os homens que andaram com Jesus Todos tinham muitos defeitos Jesus não buscou o perfeito Não falou, peraí, deixa eu fazer uma lista de homens perfeitos Por andar comigo, não Jesus pegou homens imperfeitos Cada um com as suas falhas Mas Jesus contava com o Ribicã Talastuí com aqueles homens E Jesus me trouxe aqui para te dizer Que ele conta contigo Ele conta contigo para uma grande obra Ele conta contigo para um grande chamado Ele conta contigo para algo grande Jesus conta com você Ele está dizendo para você Aleluia, não desista Faça como Pedro Não tem para onde ir Nós não iremos para lugar nenhum Porque nós queremos o Senhor Só o Senhor tem palavra de vida eterna E isso nos basta O Senhor está dizendo para você Aleluia Eu sou o Senhor que te recompensa Mas você não pode desistir Não pode olhar para trás Tem que fazer com os discípulos Seguirem a Jesus Independente das circunstâncias Que Deus te abençoe